Em Teoflotone, por pouco, não aconteceu uma tragédia no bairro São Cristóvão. Um homem que dirigia um trator perdeu o controle da direção numa subida. O veículo não teve força para avançar a rua e voltou, atingindo três casas. A máquina ficou parada na varanda do terceiro imóvel atingido. Antes, bateu em outros dois. Instalações de água e energia foram danificadas. Segundo a PM, o veículo havia saído da oficina e teve problemas na subida. O condutor passou por uma rua fora da rota mais segura. Uma retroescravadeira, a máquina, ela subia, que essa rua é uma clive, quando, repentinamente, ela desceu de ré, descontrolada, e acabou chocando-se com três exigências. A primeira, ela quebrou parte do muro, a segunda, ela quebrou parte da parede frontal da casa, e ela caiu nesse veículo, só parou aqui na terceira casa, depois de danificar aqui praticamente a garagem, grade, parte da estrutura da casa. O perito da Polícia Civil avaliou o trator e as casas danificadas para apurar o ocorrido. De acordo com testemunhas, o operador da máquina subia a rua Rita Cardoso, quando, em algum momento, a máquina teve algum problema e parou, e desceu em marcha a ré. Bateu no meio fio, arrancou o muro e o portão dessa casa, um pedaço da segunda, e só parou na terceira. De acordo com os moradores, os acidentes aqui na rua Rita Cardoso são constantes. Já aconteceu, sim, muitos acidentes aqui, já teve carro que já virou aqui, teve moto que já bateu no portão aqui. E, às vezes, o veículo vai subir aqui e não dá conta, tem que voltar de ré. Marcos tentou alertar o condutor para não subir à rua. Foi o primeiro a presenciar, porque eu estava na casa de Dona Juracy, chamando ela no portão, aí ela... Foi a hora que a máquina passou por mim. Eu dei sinal para ele, avisando que não dava para ele subir o morro aqui. Ele não deu ligança e continuou. No que ele subiu e chegando ao meio do morro aqui, a máquina perdeu força e ele desceu desgovernado para dentro da casa. No imóvel mais atingido mora João Batista. O sofá e TV da sala, mais o guarda-roupa do quarto, foram danificados. Essa peça metálica verde é resto do portão de uma casa. Ela foi arrastada pelo trator. João diz que escapou da morte por ter ido fazer caminhada. Eu tinha saído, tinha ido fazer uma caminhada com o meu irmão, chegou e a menina me ligou, já tinha uma máquina dentro de casa. Eu saí daqui, era 15 para as 4, 5 e meia, aconteceu isso, nem acreditei. Ela falou, vem logo, mosquita, cheio de gente aqui. Aí eu vim. João e os demais moradores atingidos esperam que a empresa responsável pelo trator pague os prejuízos o mais rápido possível. O moço não se credeia, se ficou de vir aqui, não apareceu até agora, mas diz assim, vamos vir aqui, não vai vir não. Se não vir, eu tenho que procurar. Os responsáveis pela máquina foram procurados por nossa equipe de reportagem no local do acidente. Eles não quiseram falar sobre o assunto.